A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Peraí, você construiu uma armadilha, mas não sabe abrir uma lata de atum? Me dá aqui. Prontinho. Isso é nojento. Isso não é normal, Demi. É uma delícia. Toma aqui. Tá bom, tá bom. Coloca bastante aí, cara. Coloca bastante aí. Esses animais comem 10 quilos de carne por noite. Acho que é o suficiente. Tá legal. Aqui. Pega essa corda e passa por cima da porta. É só prender aqui na frente? No segundo galho, no mais fino. Tá bom, tá bom. Esse vai ser o nosso alarme. Porque assim que a porta fechar, essas latas de feijão vão balançar e o som vai ecoar pela mata. Tá com o seu rádio aí? Tô sim. Tá. Coloca em algum lugar por aqui. Coloca no canal aberto pra gente poder ter acesso a ele. Vamos ter que ir a favor do vento. Esses animais têm um olfato incrível. Pronto. Tá frio, tá chovendo e eu tô vendo relâmpagos lá longe. A gente tá escondido aqui e vai ficar aqui por muito tempo. A gente tá tentando ficar escondido, então não tem fogo e nem nada desse tipo. Eu tô falando bem baixo pra não alertar nenhum animal que esteja por aqui. A gente deixou um rádio lá. Então, se alguma coisa acontecer, se a armadilha funcionar, vai dar pra ouvir. Mas enquanto isso, tá muito escuro e é muito tarde. Então, a gente vai tentar dormir um pouco. Vamos tentar dormir. Eu tô cansado, mas acho que eu não vou dormir nem um pouco. Eu tô muito ligado. Eu só falo que eu vou dormir com as minhas botas. Desliga essa coisa pra gente poder dormir um pouco. Tá bom, a gente tem que dormir. Pronto. Ainda não tem sinal de nada aqui. Eu só desci pra checar a armadilha. A isca não foi tocada e a armadilha não foi acionada. Não tem literalmente nenhum sinal de predadores na área. A gente tá ficando bem frustrado. A gente achou que ia descobrir alguma coisa. A bateria acabou. Eu vou trocar a bateria, mas essa é a última que a gente tem. Então, depois disso, a gente vai ficar cegas. Maravilha. Vou colocar isso aqui de novo. Outra coisa que eu vou fazer enquanto tô aqui é esvaziar essas latas. Não é uma coisa que normalmente eu pensaria, mas como choveu muito, as latas encheram de água e não vão fazer um som muito alto. O que quer que esteja aqui é um predador muito inteligente e furtivo, que não conseguimos simplesmente perseguir. Temos que ser pacientes e fazer ele vir até nós. Vamos ficar aqui por alguns dias. A gente tá montando um acampamento decente aqui. Essas camas vão manter a gente seco e longe do chão. Vamos tentar descobrir o que é essa coisa. Tô bem animado. Me dá uma mão. Sabe como isso aqui funciona? É só deitar em cima. É, por cima do tronco. Isso. É só abaixar agora. Quando você deitar aqui, uma coisa importante é não sentar na madeira, porque senão uma vai subir e a outra descer. Você tem que se apoiar bem no meio. Coloca a mão no meio assim. Dá uma olhada. O seu peso mantém isso estável. Legal. Parece bem confortável. Eu disse que sabia o que tava fazendo. Vamos montar a outra aqui. Não para de trabalhar agora. Vira. Isso. Vem devagar por aqui, porque tem um declive bem grande. Se você cair, eu não vou te pegar. Eu também. Por cima? Por cima. Isso mesmo. Olha só. Prontinho. Tudo bem, cara? Isso é luxo. Eu vou testar essa também. Senta bem no meio. Não ficou ruim, não. Está acima do chão. É, está acima do chão. Vai servir. Ficou muito boa. Vou lá começar a armadilha. Tá bom? Tá legal. Eu tenho muito trabalho pra fazer. Você cobre com a lona? Tá, tranquilo. Tá legal. Valeu, amigo. Pode deixar. Valeu mesmo. Olha que pôr do sol lindo. É maravilhoso. Mas, infelizmente, ainda não pegamos nada com a armadilha. Nada na armadilha. Não foi um sucesso até agora. Mas uma coisa boa é que o tempo melhorou. Pelo menos por enquanto. Então, se a chuva der um tempinho, com certeza vai ajudar. Tivemos muito trabalho, mas pelo menos temos um belo pôr do sol pra curtir. É mesmo. É lindo. Me dá esse cobertor pequeno. Demian, a armadilha fez barulho. Caramba. O que pegou Demian? Ah, não. Ah, caramba. Ele saiu. Que droga. Tinha uma coisa aqui, com certeza. Ele abriu a porta. Olha só isso. Arrebentou o fio. Ah, não. Não acredito. O animal que abriu nossa armadilha era grande, forte e rápido o suficiente pra não ser pego. Por enquanto, acho que chegamos a um beco sem saída. Pensando na fazenda do Malcolm? O que vimos lá, as minas de ouro e agora aqui, ainda não tem nenhuma prova concreta. A gente foi nos lugares perfeitos pra encontrar o animal e voltou de mãos vazias. Tem muitos avistamentos por toda essa área. Milhares de pessoas, milhares de avistamentos. Por metade dessa investigação, você estava acreditando e não me diga que não, que tinha uma possibilidade muito real de que você fosse ver um grande felino. Você estava ficando animado sobre tirar fotos e agora vai se virar e me dizer, oh, não, eu estava errado o tempo todo. Não. E aí Obrigado por assistir.